O Kaká, ele sempre foi muito bom tecnicamente, mas ele era mais fraco, ele era mais magrinho. Na idade dele pra cima, tinha uns moleque que era muito acima da média. Tinha uns dois, três lá da mesma posição dele, que era um absurdo que jogava os moleques. Ele teve esse acidente e tal, e ficou parado um tempão e tal, e começou a voltar a treinar e tal. E esse time de júnior, ele era muito bom. Eles foram disputar um torneio fora, e o Kaká, ele ficou, não foi nem convocado pra ir pra fora. Os caras no profissional precisavam de um jogador? Falou, preciso de um jogador nessa posição. Os caras, ó, tem um Kaká que ficou aqui e não viajou. Subiram o Kaká, falaram que ele arrebentou no treino lá. E aí ele começou a treinar bem, treinou bem, foi pros jogos, começou a jogar, chegou no final da Rio São Paulo, entrou, fez dois gols, mudou a vida do Kaká. E os caras que viajaram, porra, voltaram, o Kaká no profissional, ninguém entendeu nada. Falando, pô, meu reserva tá agora num time de cima. É muito louco, você viu uma vida, por isso que ele tava falando vida de jogador, mano. É muito legal. Tchau.